Ah, mas... Nossa, me tem demais, me tem demais, me tem demais Meu Deus, não existe PVP Melhor, não existe Fala, moleques e bonecas, beleza? Resente de viva aqui Boa gente, pessoal, sou o Sir Carlos e Fala, rapaziada, beleza? Ruffi aqui Fala, galera, beleza? Ora aí aqui E bem, galera, estamos aqui em mais um minigame de Loki Blocking Aêêêê! Nossa, essa é a animação de vocês? Eu tô animado hoje, né? Essa é a animação de vocês? Eu não tô animado, sabe por quê? Por quê? Por quê? É a sua, cara Porque a minha... Ah! O slime já me matou, cara. Meu Deus do céu. Galera, nós estamos aqui num tema muito épico. O melhor tema de todos. Tipo assim, o mais top. Sério, o lindo, maravilhoso. Eu olho assim pra esse cara. Eu olho pra esse cara e falo, meu Deus, cara gostoso. Enfim, vocês podem ver aqui no Lucky Block que está estampado o meu avatar do canal. Sim, então é o Lucky Block resendível. Muito legal. Cara, se eu perder essa, eu vou ficar triste. Então, por favor, vocês sabem que vocês podem deixar, tá? Vocês podem deixar eu vencer, vai ser bem interessante. E bem, galera. Como funciona o cubão de Lucky Block? É simples, nós temos quatro cubos aqui. Quatro pessoas, cada um com seu totem. O nosso objetivo é destruir os totens inimigos. E vence quem sobreviver com o totem. Seja o vidro, seja o diamante. Qualquer coisa está valendo, ok? Seja um bloquinho, o cara venceu. Beleza? Tenho um ovidinho bem rápido pra vocês. Hoje nós teremos mais três vídeos além desse. Um que saiu meio-dia, outras duas, outras seis e outras oito horas. Então, contabilizando quatro vídeos. E todas as nossas redes sociais estão aí na descrição, beleza? A minha, do caso, do Wolf e do Orion. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui em três, dois, um e foi. Vamos abrir o Resende. Olha só, tô quebrando minha cara. Eu comecei bem. Tô quebrando minha cara. Ah, não. Não queria falar, mas já comecei bem. Ah, velho, eu não queria falar, mas eu acabei de perder uns diamantes aqui, velho. Ah, não, tá aqui, tá aqui. Eu comecei mal. Nossa, também comecei mal pra caramba, velho. Sério. E... O português tá agitado. Olha o meio, galera. Meu Deus. Gostinho. Eu não disse nada. Ah, velho. Olha o meio. Se você mais trecar a vida das ideias aqui, ó, vamos jogar o pé do meu vinho. Vamos coisinho de pele. É, cara, que negócio é doido. Dá licença, gatinho. Desculpa te bater, mas você tá na minha frente. Eu preciso pegar meu diamante. Aqui. Time set. Um. Ai, meu Deus. Um. Ai, meu Deus. Olha só, olha só. Oh, yeah, baby. Nossa, tô com sorte, velho. Falar a verdade. Nossa. Eu tô com sorte pra caramba, viu? Nossa, com muita sorte, juro. Deixa eu ver se daqui vídeo ali. Vídeo ali. Vídeo ali. Vídeo ali. Ah, não. Tá? Ah, ele é bom, viu? Ai, acho que eu vou me matar. Calma. Calma. Ui, é quase que eu caí. Ah, velho. Hum, não. Boa, boa. Ah, não, 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 não. Boa. Nossa, tá tensa, hein? Queria falar nadando, mas tá tensa. Meu Deus. Ih, eu não paguei madeira. Fogo, sempre me engana. Esquece da madeira. Nossa, quase que eu joguei tudo. Quase que eu joguei tudo fora. Duro, duro. Ai, mano. Slime meu. Ai. Tava chorando. Que boa, 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 boa. Tranquilo. Já tem uma luck aqui. Oh, mano. Quanto de uma, velho. Mandar aí que eu tô sem, mano. Já colabora pra gente ir, mano. Ei, maçãzinha. Nossa, eu tenho um pack de dima, galera. Um pack de dima. Boa. Agora eu tô feliz. Boa, 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 boa. O jogo tá virando, o jogo tá virando. Calma. Nossa, velho. Mano, quantas sortizos. Boa. Ai, cara. Não, não resenha de consórcio. Não tô chegando nada. Ah. Boa. Ah, não, gente. Só porque eu falei, né? Só porque eu falei. O que aconteceu? Morri. Mas eu não vou nem dizer nada porque aqui tá tudo um cocô. Então... Ah, aqui tá tranquilo. Tá favorável. Oh, lucky potion. Oh, yeah. Lucky potion, guys. Só preciso dar... Ai, que no sério isso. Jesus. O que é que foi? Não, não existe coisa mais sorte que eu. Não tem. Não existe coisa mais sorte? Não existe. Não existe. Por quê? Porque existe sim. Eu. Nossa. Hum, desafiou, hein? Desafio. Desafio. Boa. Bom, só queria falar que eu tenho dois packs de diamante aqui. É? Não sei por aí que tu queres o diamante, então... Ai, que sorte, meu Deus. Boa. Peguei aquela espadinha safada, marota, né? Que não serve pra nada. Boa. Nossa senhora. Nossa. Nossa, que bosta. Calma. Que bosta. Fica aí, fica aí, querido. Fica aí. Vamos lá. Vocês estão bem? Eu tô. Ótimo. Dentro do possível. Aqui. Boa. Galera que tá assistindo aqui, cês tão vendo como que tá a situação, né? Tá favorável? Favorável é pouco, meu querido. Favorável é pouco. Véi, sério, que que é isso? Boa. Mano, eu tô com muito medo, mano. Que eu fico lagado e não consigo ver o que os Lucky Blocks me deram. Isso é choro, cara. Isso é choro, cara. Calma aí. Para em dizer que é choro, por favor. Vamos choro. Meu Deus. Tô rico. É pachitinha. Ah, não. Não, 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 não. Sai daqui. Sai. Não. Sai. Cadê ele? Ai, meu Deus. Cadê ele? Ah, já saiu. Nem, miséria. Eu vou ter que pegar a madeira. Ah, mano. Caramba. Por que que ele sempre me foca, velho? Eu não tava focado, eu tava indo pra toda a gente, eu acho. Ai, que estranho. Ai, que coisa mentira. Ah! Porre, gente. Perdi! Não. Eu vou pegar a madeira também no cu. Não, não, não! Oi, oi, oi. Não, faz comigo, não, faz comigo, não, faz comigo, não. Ai, não. Ai, sobrou um humano, não acredito. Nossa, eu erro demais. Ah, velho, não creio. Meu Deus. Onde é que você brinca, Resident? Onde é que você... Ai, Jesus amado. No caso. O que é que foi, Wolf? O que foi, Carlos? O que é que foi, Wolf? O que é que foi, Wolf? Caraca, velho! O que é que foi, Wolf? O que é que foi? Vamos no caso, vamos no caso, vamos no caso, vamos no caso. O que é que foi, Wolf? Ah, filha da mãe. Nossa, tá muito tensa a minha vida agora. Agora acabou mesmo. Ah, mano, eu tô muito legado agora, mano. Não, não. O que vocês estão vindo aqui sempre, velho? O que? O que vocês estão vindo aqui sempre? Ah, mano. Ele viu? Como você me viu? Eu vi uma picareta, né? Ah, nossa, eu sou muito burro. Ah, não, Rezende, sai, 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 sai. O que é isso que você tomou? Meu Deus. Matei, matei, matei. Matei, não quebra. Ah, eu não acredito. Quase. Jesus. Saí. Relaxa, relaxa. Hoje eu vou ter piedade. Tadinho do português. Ah, mano. Tadinho do português, Wolf. O que é isso? Vamos, Wolf. O que é que pode um cara tá, né? GG, Wolf. Mas o que é que era o de Esmeralda? Ele quebrou o de Esmeralda. Eu, Wolf. Eu tinha quebrado o dele, quando ele falou GG. O que? Tu não falaste GG, mano. Desculpa, mas não falaste GG. E agora? E agora, Wolf. Eu vou ficar aqui com um coisinho. Olha aí. Beleza, galera. A gente deu um cordzinho aqui pra decidir o que nós iremos fazer. E a gente decidiu que cada um vai ficar com um bloco. Eu tava olhando pra ilha do Wolf, né? Na verdade, o Cásio e o Wolf quebrou realmente. Só que eu não vi se o Cásio já tinha quebrado. Então a gente decidiu colocar um único bloco. Beleza? E a gente tem quantos? Eu tenho um também. Um também. Meu Deus. Então o negócio... Meu Deus do céu! O negócio vai ficar insano a partir de agora, galera. Esse bloco eu tô colado aqui agora. Não, eu também. Eu não saio desse bloco. Eu não saio desse bloco. Eu não saio desse bloco. Caraca. Esse bloco aqui é minha mãe, filho. O quê? Esse bloco aqui é minha mãe. É mesmo? Mano, eu não tô saindo daqui. Eu não tô saindo daqui. Desculpa, mas eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Filho da mãe! Mano, eu sou filho da puta puta porém. Que filho da mãe, mano. Que filho da mãe, mano. Não, e o pior é que o Wolf veio e o Cásio meio desado. Gente, 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 gente. Acabou o Wolf. O Wolf matou? Ah, tem que ser. Quem quebrou? Quem quebrou antes? Ele quebrou antes? Ah, eu vou me comover agora. Meu Deus. E agora, velho? Não, tipo, vocês vieram a UTP, tipo, no mesmo momento, sabe? É, eu também não sei. Porque a hora que eu virei, tipo, eu vi o Wolf lá na minha ilha. Sim, é. Mais um bloquinho. Mais um bloquinho, Rafaão. Mais um bloquinho, vai. Beleza, galera. Nós voltamos. Cada um já tem o seu bloco. E vamos lá, Rafaão. Vamos lá. Eu tô colado aqui agora. Tá colado aí? Tá colado aí, Rafaão? Eu vou dormir em volta do bloco dele agora. Tá colado aí, Rafaão? Eu tô. Ah! Toma! 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 Não! Não, eu bati! Nossa, eu me dei! Ah, mas... Ah, mas... Nossa, eu me dei demais! Me dei demais! Me dei demais! Meu Deus! Não existe PDT Melhor. Não existe, Rafaão. Puxa o quebrou. Eu, Rafaão. Me dei a mão. Nossa Senhora! Gente, quem viu isso, velho? Eu vi. Meu Deus do céu. Galera, top demais. O Ofon... Juro, você ia me matar, Of. Você ia me matar. Aí eu joguei a poção e eu não sei o que aconteceu. A poção bateu em você, não bateu em mim. Enfim, você morreu. Valeu! Ô, Carlos, você tá triste. Os caras focaram você, Carlos? Foi sem querer, Carlos. Não, Carlos, vou falar a minha verdade. Você tava no meio do caminho. É, foi sem querer, Carlos. Tipo, era um pedágio ali. Desculpa. Você tava no meio do caminho, Carlos. Tava no meio do caminho. Você tava no meio do caminho. Bom, enfim, galera. Alguém quer tirar um PVP comigo aqui, rapidinho? Não. Olha aqui, ó. Porque eu tenho ainda algumas coisas aqui pra usar, sei lá. A hora que você quiser, Alfão. A hora que você quiser, Alfão. Você bate com o pão. Ó, ah! Ótimo. Ótimo, povo. Ótimo, Pepe. Vem aqui, dá TP em mim, dá TP em mim. Não, não, vem Catu. Vem Catu aqui na Ilha do Wolf. Na Ilha do Wolf? Sim. Quem que você acha que vai vencer, Alfão? O Cásio, eu acho. O Cásio? Uhum. Calma aí, então. TP, Cercásio. Ok, três. Pera! Deixa eu tirar a minha volta. Não, vem, Gil. Dois. Como é que tu tá, acho? Tô aqui atrás, cara. Três. Dois. Vai. Um. E... Valem. Tem graça, mano. Toma. 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 Nossa, não dá. Eu humilho. Eu humilho. Sabe o que puxa uma pelona? Eu humilho. Vem, Alfão. Vem, Alfão. Vem, Nossa Senhora, Alfão. O que tá acontecendo com você, Alfão? Você não tá dando conta do recado, Alfão. Meu Deus, vem, 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 vem. Toma. 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 Toma, safado. Vem, Alfão. É, já vem. Ai, meu Deus. Ô, mano, também. Eu só regaço. Eu só arrebento. Bem, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo com um gostei, com um favorito, se inscrever no canal. Eu disse que no meu Lucky Block eu ganho. Mas perdeu, vai. Porque no meu Lucky Block eu ganho. Bom, galera, então é isso. Like favorito nesse especial do Lucky Block. Tamo junto. Um abração. Valeu. Falou. E tchau. Mano. Tchau. 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 Tchau.